Não sei por que você insiste em dizer Vai embora e fecha os olhos pra não ver acontecer E a saudade eu sei que vai bater Me diz por que eu sempre fiz de tudo por você Agora você me vira as costas Eu fico aqui pensando em desistir E agora a solidão é visita frequente Eu já não sei mais o que vou fazer Só me dá uma chance nega Eu sou louco por você Vem negar que eu te amo Não se esqueça Eu quero te Eu quero te fazer feliz Alô my friend Isso é mais uma canetada do L.V.O. Tunis E agora a solidão é visita frequente Eu já não sei mais o que vou fazer Só me dá uma chance nega Eu sou louco por você Vem negar que eu te amo Não se esqueça Vem negar que eu quero te Vem negar que eu te amo Não se esqueça Vem negar que eu te amo Eu quero te Eu quero te Eu quero te Fazer feliz Essa vai pra apaixonar todos os corações Hello my friend Segura o nego Vem Isso é L.V.O. Tunis No piseio apaixonado Quer sentimento? Então toma, menino Vamos embora Vamos embora, baby Essa vai pra tocar no paredão Alô, Cleis Alô, doutor Jean Tamo junto Servo ao Tunis No piseio apaixonado Alô, cegado Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Lembrei do teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo tua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu beijinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo, te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu beijinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo, te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Alô Pedro Samponeiro, tamo junto Alô Diva, Swing Alô meu parceirinho, tamo junto Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Lembrei do teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo tua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço Com você, bebê O que eu faço Com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço Com você, bebê O que eu faço Com você, bebê Eu vou jogar Você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o teu cabelo Te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o teu cabelo Te fazer enlouquecer Hello my friend, segura o negro Alô, Nessente Live, Paulinho Júnior, tamo junto Alô, Tito Falso, segura meu parceiro João Livre e véi, tamo junto Alô, Felipe Henrique Guida Isso é Livelte Nunes No piseiro apaixonado Pra tocar o seu coração Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Volta a final, o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente Por quem passou sua vida aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você, eu sei Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você, eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você, eu sei Com você, eu sei Com você, eu sei E não a minha vida E não a minha vida Eu vou beijar, eu vou beijar Com você, eu sei Com você, eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você, eu sei Com você, eu sei Swing vem Hello, my friend Segura ali Oh, 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 oh É nível de ônibus Pra tocar no paredão Com a Cleis, o doutor já Atrativa.com, tamo junto Vem com ela e velte no ônibus Do piseiro apaixonado Para não falar Que solteira cê tá bem melhor Terminam, fazem vinte e poucas horas E a voz dizendo se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pronto, correr vai dar a cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Oh, oh, oh Se eu fosse você eu não comemorava Eu, seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, 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 oh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter superado Amor Oh, oh, oh Se eu fosse você eu não comemorava Eu, seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, 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 oh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado Amor Oh, oh, oh Cuidado que eu te supero, baby Ei, ei, sei o nível do Nunes Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pronto, correr vai dar a cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Oh, 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 oh Se eu fosse você eu não comemorava Eu, seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, oh, oh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado Amor Oh, oh, oh Se eu fosse você eu não comemorava Eu, seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, oh, oh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado Amor Oh, oh, oh Swing vem É o malufezeiro E se eu não comemorava Isso é o malufezeiro Isso é o malufezeiro Isso é o malufezeiro Isso é o malufezeiro No piseiro apaixonado Eu tô querendo parar de roer Eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você Quem anda falando muito sobre mim Acho melhor você admitir Que tá louca por mim E disse gosta de cachaça, de rolê, de paredão Tem curto e com as amigas Vaquejado é ostentação Mas eu sei que não vê Eu sei tudo dentro do teu coração E gosta de cachaça, de rolê, de paredão Tem curto e com as amigas Vaquejado é ostentação Mas eu sei que não vê Eu sei tudo dentro do teu coração Ontem à noite você sonhou comigo E pra você eu tô sendo um castigo Tá bem querendo, mas eu quero correr o risco Ontem à noite você sonhou comigo E pra você eu tô sendo um castigo Tá bem querendo, mas eu quero correr o risco Tá bem querendo, mas eu quero correr o risco Tá bem querendo, mas eu quero correr o risco Eita menino, essa é pra tocar no paredão do meu parceiro Clayson, viu? Chama! Atrativa.com, tamo junto! Bebe lendo nos teclados É o Home Studio Zero Grau Chama! Eu tô querendo parar de roer Eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você E andar falando muito sobre mim Acho melhor você admitir Que tá louca por mim E disse gosta de cachaça, de rolê do paredão Decurtei com as amigas, vaquei a de ostentação Mas eu sei que não vê Eu sei que tudo dentro do teu coração E gosta de cachaça, de rolê do paredão Decurtei com as amigas, vaquei a de ostentação Mas eu sei que não vê Eu sei que tudo dentro do teu coração Ontem à noite você sonhou comigo E pra você eu tô sendo um castigo Tá me querendo, mas eu quero correr o risco Ontem à noite você sonhou comigo E pra você eu tô sendo um castigo Tá me querendo, mas eu quero correr o risco Tá me querendo, mas eu quero correr o risco Tá me querendo, mas eu quero correr o risco É pra tocar, paredão, vem Cérebro é um ônibus no piseiro apaixonado Alô meu parceiro, Filipe Farias, tamo junto Pra apaixonar os corações Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com a água me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente com as suas armas já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com a água me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com a água me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro A luz e duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Hello my friend, cheguei Segura o nego e celebra o de nós No piseiro apaixonado Hello my friend, vai mais uma pra deitada aí, viu? Pra apaixonar esse cérebro do mundo Pra lá Hoje eu acordei e queria só mais um ver você perto de mim Uma saudade imensa que enche o meu coração achou que vai explodir E você nem liga, não me dá mais atenção E eu aqui mergulhado na solidão Eu não aguento Vou ter que encontrar outra pessoa para amar Vem Eu não aguento esse desprezo de você Não me importo com o que vai acontecer Preciso te esquecer Vem Eu não consigo ficar nessa solidão Tá machucando dentro do meu coração Consume logo Vem aqui pra te dizer Eu amo você Vem E você nem liga, não me dá mais atenção E eu aqui mergulhado na solidão Eu não aguento Vou ter que encontrar outra pessoa para amar Vem Eu não aguento esse desprezo de você Já não me importo com o que vai acontecer Preciso te esquecer Vem 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 Que eu não consigo ficar nessa solidão Tá machucando dentro do meu coração Oh, some logo Vem aqui pra eu te dizer Que eu amo você Hello my friend, segura o dedo, ei Isso é Libertunes, pra apassionar os corações Como estúdio, zero grau, é Bad Lake, não está é quadro, ei Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourar, a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço, meu velho de vão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e maldão de viola, meu par de esporos, amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola, do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourar, a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço, meu velho de vão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e maldão de viola, meu par de esporos, amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola, do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Quando a saudade apertar, eu juro que vou lhe buscar Aonde você estiver Você é a minha vida, minha lusa preferida, eu amo você, mulher És a flor do meu jardim, você nasceu só pra mim, eu nasci só pra você És a minha alegria, meu plano, saber que eu gosto tanto dessa tua maneira de ser Você partiu, fui embora, eu juro que eu agora não vou sentir mais prazer Porque te ama é o mais certo, estou de braços abertos, pronto pra te receber Porque te ama é o mais certo, estou de braços abertos, pronto pra te receber Quando a saudade apertar, eu juro que vou lhe buscar Você é a minha vida, minha lusa preferida, eu amo você, mulher És a flor do meu jardim, você nasceu só pra mim, eu nasci só pra você És a tanquecer És a minha alegria, meu plano, saber que eu gosto tanto dessa tua maneira de ser Mas você partiu, foi embora Eu juro que eu agora Não vou sentir mais prazer Porque te ama é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Porque te ama é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber De braços abertos, o Edelton está Pra gente dançar um corrom Vem agarradinho, no balançado, vem! Eita, forrozinho voou pra dançar bem agarradinho, viu? Essa vai pra tocar no paredão, bora, Cleiton! É no piseiro apaixonado Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia, na beira do mar Fazer amor até amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Tantas palavras tenho pra falar Tô me guardando a tempo pra você Eu me comportei, eu fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais Mas isso só depende de você É, talvez exista outro igual a mim Mas pra fazer forrózinho gostoso assim Eu duvido, até pago pra ver Passei a noite no forró Dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem Te conhecer Passei a noite no forró Dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem Te conhecer Passei a noite no forró Vem a garra de eu com aquela moreninha cheirosa Hello, my friend Segura o dedo, vem Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia, na beira do mar Fazer amor até amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Tantas palavras cheio pra falar Tô me guardando a tempo pra você Eu me comportei Eu me comportei, eu fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais Mas isso só depende de você É, talvez exista outro igual a mim Mas pra fazer um forrózinho gostoso assim Eu duvido até a paz pra ver Passei a noite no forró Dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem Te conhecer Passei a noite no forró Dancei só com swing Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem Te conhecer Passei a noite no forró Só no balançado, vem Cérebro é o túnel, não fizeram apaixonado Hello, my friend Segura o dedo, vem Eita menina, essa vem pra dar aquela pegada no coração das antigas Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Um estudo atraente, estou em suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Pensar em cair nos teus braços e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor virá solidão Foi fruto do que você me fez Mas você me ensinou que o amor virá solidão Foi fruto do que você me fez Foi fruto do que você me fez Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar Amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, amor, amor Só me entendeu Eu acho que você me fez Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Um estudo atraente, estou em suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Pensar em cair nos teus braços e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor virá solidão Foi fruto do que você me fez Mas você me ensinou que o amor virá solidão Foi fruto do que você me fez Por que você me fez a cabeça Me deixou livre para amar Amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, amor Somente meu Amar Apaixonado Cê não abones Hello my friend Segura o nego, vem Música Hello my friend Já cansei de implorar por sua atenção Cê nem se importa com meu coração Você vai pagar por sua ingratidão Mas eu sei que toda essa mago um dia vai passar Enquanto perceber vai vir me procurar Cansei de ser trouxa e não vou mais tentar E agora não sou eu quem vai ligar Você só enrola e pisa na bola Me teve em suas mãos e não sou cuidar O meu coração já te jogou pra fora Agora vai sofrer pois não te quero mais Você só enrola e pisa na bola Me teve em suas mãos e não sou cuidar O meu coração já te jogou pra fora Agora vai sofrer pois não te quero mais E agora não sou eu quem vai ligar Nunca mais vem E se ariz é o doido No piseu apaixonado Já cansei de implorar por sua atenção Cê nem se importa com meu coração Você vai pagar por sua ingratidão Mas eu sei que toda essa mago um dia vai passar Enquanto perceber vai vir me procurar Cansei de ser trouxa e não vou mais tentar E agora não sou eu quem vai ligar Você só enrola e pisa na bola Me teve em suas mãos e não sou cuidar O meu coração já te jogou pra fora Agora vai sofrer pois não te quero mais Você só enrola e pisa na bola Me teve em suas mãos e não sou cuidar O meu coração já te jogou pra fora Agora vai sofrer pois não te quero mais E agora não sou eu quem vai ligar No piseiro vem Alô Filipe Farias Tamo junto irmão Caio Fernandes Um abraço aí pra equipe atrativa.com Alô meu amigo Emerson Luana Tamo junto vem E pra apaixonar os corações E só ele vê algumas E faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo Meu tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sorrendo Eu vou arriscar Pra arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa vez E nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa vez E nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Eu amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo E o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sorrendo Eu vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa vez E nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa vez E nunca passa vez Nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Chama! Vamos embora! Vamos aí pra equipe suigados! Um abraço pra meu amigo grupo vaqueiro tão junto! Doutora Cássia Cristina tão junto! E essa eu vou dedicar para os meus amigos Wesley Douglas, Edson Nunes, Doutor Jean, Caio Fernandes, Bora Clayson! Eu como astronauta visitei planetas Transpus os limites do céu múltiplo Viajei a bordo dos meus pensamentos Fiz do coração disco voador Em meio as galáxias do mundo universo Encontrei Marte e a musa do amor Seu nome possui simão de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estéticas de estrela Beleza que igual não tem no trapá Serve ao túnel no piseiro apaixonado Eu estou em horta entre a terra Júpiter Vigiando os astros que seguem seus passos No céu de sua boca meus lábios decolam E a nuvem de invejos encobre os espaços E essa massa cóssica que envolve os planetas Constitui o elo dos nossos abraços Seu nome possui simão de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estéticas de estrela Beleza que igual não tem no trapá No balançado vem! Na mitologia Marte é Deus da guerra Mas ela é a Deusa da minha paixão Seu rosto tem traços da face da lua Seus olhos tem brilhos de constelação E ela como a nave descobri já fez Uma aterrissagem no meu coração Seu nome possui simão de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estéticas de estrela Beleza que igual não tem no trapá Madeixas da noite, estéticas de estrela Beleza que igual não tem no trapá Como estudo zero grau vem! Eita canção essa é dos zonatos Pra apaixonar Cê é Leodonores No piseiro apaixonado Hello my friend Segura o dedo, é Will? Ou Ou Tchau.